Patrocínio Anjos Colchões Olá! Com o aumento dos preços dos combustíveis, o custo da cesta básica em Londrina também foi elevado em relação ao mês anterior. Considerando uma família de 4 pessoas, o custo chega a R$ 965,31. Veja mais no Portal Bond. E mudando de assunto, na noite desta terça tem jogo do Leque, enfrentando o líder América Mineiro em Belo Horizonte. O jogo começa às 20h30. E o jogo que estava marcado para este sábado foi transferido para a próxima segunda-feira. Vamos para cima, Tubarão! E aos fãs de Game of Thrones, eu tenho uma pergunta para você. Você tem HBO em casa? Não tem? Então vem ver no bonde os bares que transmitem os episódios da série em Londrina. Um abraço a todos e até a próxima!